Certa vez um garoto me contou que, ao tomar um choque depois de andar numa esteira, encontrou sua alma gêmea. Tentei explicar que o fenômeno é conhecido por energia estática, o que concordou. Sim, existe muita energia entre nós dois. Não, retruquei. O atrito do seu corpo com a esteira faz com que elétrons de um passem para o outro. Ambos ficam eletrizados, um com excesso e o outro com falta de elétrons. Expliquei ainda que o ar seco dessa época do ano e o tênis dissolado de borracha não permitem que as cargas se vão, isolando o seu corpo. Ao tocar na mão, a garota funciona como fio terra. Ambos sentem um choque e ao final estão neutros. Mas terra é coisa de equipamento elétrico, disse. Concordei, lavadora, computador, devido ao atrito entre as peças, ficam eletrizados e não queimam, graças ao terra que escoa essas cargas. Caminhões tanque que se eletrizam pelo atrito com o ar, precisam do terra sob o risco de explosões. E aí, não teve jeito. Da próxima vez que encontrá-lo, é capaz de estar venerando um bebedouro.